Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um almoço do dia dos pais, olha que delícia gente, um frango assado com batata, um feijãozinho com bacon novinho gente, olha que delícia, e um arrozinho soltinho, olha que trem bom gente, um almoço delicioso e bem rápido de fazer, e eu vou te passar o passo a passo dessa delícia, esse franguinho com batata, olha só gente, olha só gente, um franguinho suculento, e eu vou te contar o segredo para deixar ele bem suculento e bem macio, bora lá aprender gente, um feijãozinho com bacon delicioso, e eu vou te passar todo o passo a passo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro de todas as novidades, e vamos lá fazer esse almoço gente, delicioso, vamos lá! Bom gente, eu vou começar escaldando o frango, aqui tem um quilo e meio de coxa e sobrecoxa, já limpei ela, já tirei aquela pele, que ele é sete pele, dei os picotezinhos assim ó, para o tempero entrar, e agora eu vou escaldar com água fervendo, você pode escaldar também gente, você pode colocar limão e vinagre, eu gosto de colocar água fervendo, e vou deixar aqui por 5 minutinhos, Já escorri a água que eu escaldei, agora vamos temperar gente, eu vou usar aqui ó, 5 dentes de alho e sal, tempero caseiro, vou usar açafrão e pálpica doce, vamos colocar aqui, vamos dar aquela temperada nesse frango, Vou misturar, para agregar os sabores, já misturei, e agora gente, o segredinho para deixar o frango macio e suculento, maionese, e eu vou colocar aqui gente, duas colheres, vou despejar aqui, mas é aproximadamente duas colheres bem generosas de maionese, Vai deixar o seu frango suculento e bem macio, não tem erro gente, pode colocar maionese, porque dá super certo, eu vou misturar, e vou deixar pegando tempero gente, por aproximadamente 5 minutos, Deixei os 5 minutinhos, agora vamos colocar aqui na forma gente, ó, vamos colocar aqui, para dar aquela assada, franguinho assado é maravilhoso né gente, vamos fazer um almoço do dia dos pais, delicioso, vamos colocar ali tudo, Coloquei todo o frango, agora vamos levar para assar, por aproximadamente uma hora gente, até ficar bem assadinho, bem douradinho, vamos lá, Agora gente, eu vou colocar para dar uma cozinhada, uma pré cozida né, nessas batatas, eu estou usando aqui aproximadamente 1 kg de batata, vou colocar para cozinhar, vou dar uma pré cozida, para a gente estar colocando lá junto com o frango, fazer um frango assado com batata delicioso, vamos colocar todas as batatas aqui, Vou colocar também gente, meia colher de sal, para já ir pegando temperinho aqui nas batatas, vamos deixar aqui cozinhando, para elas ficarem mais ou menos al dente, Agora gente, com as batatas já cozidas aqui ó, eu vou colocar elas aqui no frango, eu tirei o frango lá do forno, ele já está começando a assar, não está assado ainda, Vou colocar as batatas aqui, nós vamos deixar assando mais um pouquinho junto com o frango, para já ir pegando sabor, pegando tempero, vou colocar todas as batatas aqui no meio do frango, Coloquei todas as batatas, agora eu vou regar com azeite gente, vou colocar um azeite aqui para ficar ainda mais gostoso, esse nosso franguinho com batata, olha só gente, azeite é a vontade viu, E vou colocar também um pouquinho de orégano, é a gosto tá gente, se vocês não quiserem colocar, não precisa colocar, vou colocar um pouquinho de orégano, vai dar um gostinho, E vou levar de novo ao forno gente, vou deixar lá mais tempo, até ficar bem douradinho, e bem gostoso o nosso frango, vamos lá. Olha só gente, acabei de cozinhar um feijão, que é cozidinho, feijão novinho, e eu vou fazer ele aqui nessa panela, gente, vou refogar com um pouquinho de bacon, humm, Um feijãozinho com bacon, hein, vou fritar aqui ó, coloquei uns pedacinhos de bacon, é só um pouquinho mesmo, só para dar um gostinho nesse feijão, Agora eu vou ligar o fogo, e vamos fritar esse bacon, é só gente, bacon fritinho, agora vamos colocar o tempero, alho e sal, aqui tem três dentes de alho e sal, vamos refogar, Esse cheiro de bacon é delicioso, se não gosta de bacon, é que todo mundo gosta de bacon, tá dourado aqui esse alho, esse tempero, humm, que delícia, olha, Agora vamos colocar o feijão, refogado, esse queijo refogado é gostoso, né gente, e se você já está gostando do vídeo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, Clique no sininho, gente, para sempre estar recebendo nossas receitinhas aí, e vamos deixar dando aquela fervida, né, para pegar os seipeiros. Olha só gente, nosso feijão prontinho, olha que delícia gente, o feijãozinho com bacon, e aqui também a gente já fez um arroz branquinho soltinho, Olha só que delícia gente, um almoço maravilhoso, e o nosso frango com batata também já está no jeito gente, olha que delícia, O nosso almoço dia dos pais prontinho gente, olha que almoço gostoso, muito fácil de fazer, rapidinho você faz esse almoço sem ficar agarrado na cozinha, Uma delícia de frango com batata, feijãozinho com bacon, humm, que trem bom hein, olha os bacon, eita delícia, e o arrozinho soltinho gente, muito gostoso, Agora é só pegar aquele prato, e almoçar, olha que delícia, e se você gostou, deixe sua curtida, se inscreve no canal, Ative o sininho das notificações, para ficar por dentro de todas as novidades, e até a próxima receita, tchau tchau!